Estamos ao vivo, Diego. Olá, pessoal. Boa tarde. Último dia da Escosec. Não deixe de visitar o estande da PPA. Estamos aqui com diversos lançamentos. Um deles, olha lá, deslizante de cremalheira modelo Cube. Vem pra cá que eu vou te mostrar quais as opções que nós temos pra esse produto. Vocês vão adorar o conceito, a versatilidade, A facilidade de programar, de fazer manutenção, vai revolucionar o mercado deslizante. Principalmente porque vocês agora têm a opção de trabalhar com máquinas em 24 volts DC. Olha lá, vocês pediram. A PPA, mais uma vez, atendendo a vocês, já colocou no mercado. Vem conosco, vou mostrar pra vocês. Olha lá. Começamos com a máquina AC. Vocês já conhecem. Máquina nova PPA, base de fixação, reforçada, destravamento com chave. A máquina tradicional Jetflex modelo Cube. Pra você que conhece nossos produtos, olha lá a versão em brushless. Força, durabilidade, sem aquecimento, é PPA, é brushless. E finalmente, olha a novidade central para a tensão 24 volts DC. É o brushless PPA, é o brushless PPA em 24. Faltava você vir aqui pra dar uma olhada. Não muda nada. Com tomada ou sem tomada, o portão funciona normalmente. Vamos ver um aqui funcionando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui na tomada tá funcionando. Vamos experimentar. Olha lá, tá andando o portão. Vamos tirar da tomada, ver se muda. Não precisa. Você não fica mais preso pro lado de fora da sua casa. Não importa mais isso. A PPA traz a solução pra você. Vamos lá. Vamos ver mais. A PPA não para de inovar, trazendo sempre novidades pra vocês. Vamos dar uma olhada na nossa nova placa Triflex dupla. Para vivo dupla. Vocês estavam sempre pedindo essa solução. Agora eu tenho pra oferecer. Vem comigo, vem comigo que você vai gostar. Vem aqui pra Escosec, vem visitar a PPA. Tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído com as nossas novidades. Olha lá, central dupla. Primeira e única do mercado. É PPA. Vai acionar dois motores individualmente. Vai fazer retardo do seu portão. Não precisa mais fazer ajuste através do mecânico. É a PPA inovando. Tempo de retardo direto pra Jet Flex. Duas saídas de motor. Sistema de fim de curso individual. Vocês vão adorar essas novidades. Linha basculante. Vocês acharam que não tem novidade, né, bebê? Tem sim. Vem comigo. Eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui. Vem visitar esse nosso time campeão. Vem aqui conversar conosco. Nova basculante. Basculante torsion com luz, com novo acabamento, um design novo pra você. Ofereça pro seu cliente. Ele vai amar essa solução da PPA. Automatizador BV Smart. Você que está acostumado a trabalhar com os nossos produtos vai perceber que eu dou pra você uma solução com uma máquina com trilhozinho que já vem montado no redutor. Um destravamento revolucionário e novo. Que você vai ter uma máquina PPA exclusiva. Portas sociais. A PPA sempre com você oferecendo soluções. Não deixe de vir conhecer as nossas portas sociais. Você sabe como ganhar dinheiro com a PPA. Vem pra cá. Vem. É só hoje. Não deixe de nos visitar, gente. Aguardamos vocês. Valeu!